Começa a Bicho Piruleta Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Mano, hoje pra tá realizando um servicinho aí, meio que diferente galera Vai ser Basquete vs Snipers, mano, olha quem tá aqui no meu time O Mr. Billy, o Lucas, eu e o Elogic e o Zumaki Manda um salve aí galera, pô, olha eu tenho equipe agora E aí galera, beleza? Não tem equipe lá galera Ganharia é você, ganharia é você Nossa, na hora que eu ia falar, ô Leandro Manda um salve aí, seus viados, tá o LCR, o Rafa, o Richard Aí também galera Talvez eu vou fazer um patarado Se prepara pra morrer Bora, o Suma aqui Galera, o nosso objetivo é acertar com o carro galera Dentro daquele buraquinho lá, ó Bem bonitinho, tá vendo? Buraco negro, é um buraco negro Tem um carro lagando violentamente ali, cara Então, acho que você morrou... Ai! Já dormi Não sei, Leandro Caraca, Leandro, hein? O Suma aqui, seu, mole chata Minha mira Mano do céu, eu fiz uma cagada ali agora Eu estava vendo buraco, eu estava vendo buraco Peraí, Robert, não vai não, vamos juntos, peraí Peraí, então, peraí, vamos pegar o... Isso, peraí, cadê o meu? Cadê o meu? Precisa de um... Dentro daquele lado, dentro daquele lado É Ai! Ai, meu Deus, esse controleiro tá uma bosta Dez horas, é difícil de pegar o... Ah, tem dez horas pra sair do negócio agora Vai! Carro! Bora, Lucas! Fica na calcinha, caralho, sai logo! Nossa! O pneu do Lucas já era! Vixoto! Ah, Lucas, não me roda! Ai, errei! Ai, errei! Me acertaram, hein? Me acertaram, hein? Fui eu, fui eu! Parabéns, você é muito bom de mira, periquito! Tô muito ruim, isso mesmo! Você é muito bom de mira, periquito! Periquito fêmea! Ó, o Lucas entrou, hein? Fica ligeiro! Fica ligeiro de TV Não, ele não tá aqui! Não, tá eu e o Robert pegando carro aí! Tem alguém lá atrás, ó! Não tem não! Tem sim, ó lá! Olha o mapa lá, caralho! Lá, lá, lá! Não, não, não! Cuidado a foto aí! Robert! Robert! Oi, meu querido! Vai se matar de novo? Mentira! Ah, mentira! Cava ela! Cadê a pistola? Cadê a pistola? Cadê a pistola? Cadê o Lucas? O Lucas tá fora do radar! Alguém lá no fundo lá, velho, já! Espera aí, Robert! Espera aí, oh! Espera aí, oh! Espera aí, oh! Tô chegando, ele! Tô chegando! Tô chegando! Vai, Lucas! Ganha essa, Lucas! Ganha aí! Pelo amor de Deus! Tô chegando! Boa, Lucas! Boa! 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 Lá na ponta! Boa! Acertei! Eu acertei o time dele! Acertou! Lucas, cuidado! Tá aí embaixo aí, oh! Boa, Lucas! Ah! Que isso, cara! Corrência de tá lá na ponta! Isso, cara! É o Eleandro! Boa! Galera, esse menino é iluminado! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo comigo? Ainda bem que você não me esperou, porque senão você tinha matado você e eu juntos! Esse é o tal do mula! Caraca, velho! Ali na hora mesmo que ele atirar, acho que se tivesse um por um, morre, cara! Porque você mata na sniper e vai morrer no tiro, velho! Sai que o Zenitor não é meu! Nossa! Ah, tem essa outra sniper, velho! Outra sniper bem melhor! Qual? Qual? Ah, de trás eu confiro! Tem outra aí, atrás? Ah, essa daí é mais foda! É, aquela fortuna! Cadê ela? Onde você pegou? Essa aí, vai nascer daqui a pouco! Ah, elas não vão spawnar de novo não, enquanto isso o cara tá entrando! Calma! Calma! Calma, calma, calma! Calma aí! Calma aí! Tem vindo alguém aqui? Vamos lá! É só separar! Olha aí! Nasceu aí! Cada um cada canto! O meu personagem não quer entrar ali! Ah, eu vou morrer aqui! RD nasceu mais um! Ah, mano! Cadê? Cadê? Como assim nasceu mais um? Ah, não, 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 não! Fiz exatamente o que eu fiz! Ah, eu caí! Ah, mano! Ali ó, um subiu, um subiu! Fica longe! Fica longe, Robert! Fica longe! De propósito! É de propósito! É pra poder ver o vídeo! Fiz ok! Cuidado aí, Rafa! Essa curva aí é pareta! Essa curva do capeta! Beleza, beleza! Bora! Bora, Tio! Os caras tá tudo mirando no C aí já! Somos periguitos! caralho maior apreensão parece um de terror não é cara cara vai vim com a bazuca ali e matar ó pega na direita lá pega na direita na direita na direita boa aí eu ri de mim agora só tá eu não sei o rio de lucas matou ele no início agora fora bora 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 eu não tinha uma pistola aqui naquela hora tinha um pistola eu caí meu deus valeu richard tamo junto não eu caí aqui pô não cai lá embaixo ninguém quer ir na frente né vamos 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 eu quero sniper pesado eu quero sniper pesado o mario mas ela se viu a quase ver eu bravo a gente daqui ó a mãe a não morreu mentira como eu falei tomou o que ele por somos cada como ele eu quero ver nós temos pra pedir lá o carro capotado ah não velho não dá pra jogar não o boneco faz a curva o meu também ele faz a curva e pula cara lá correu de novo que esse cara tem mano ele é a vida do outro ele é o nome dele é Mr. Billy Billy 12 rapaz não tá doidão André é ele sai pulando sozinho e você aperta o botão muitas vezes vai memorizando ah vai memorizando é trincaixão homem era melhor tu fazer uma aula aí em português trincaixão tem que ver o telecurso 2.000 cara se eu senti essa parada vai lá Mr. Billy você é o Mr. Billy Mr. Billy 12 rapaz faz um hurra então faz um hurra nossa e acorda de madrugada que tá passando o telecurso 2.000 a depressão que é cara cara tem furado tem furado todos os pneus do Mr. Billy 12 não teria a pior ver o telecurso 2.000 a gente gravou não deu pra fazer não nossa o Rafa saiu eu saí de novo não tem aqui pra mim pelo menos saiu e então será ela vai ah cara mas eu comprei tudo bom nossa para velho é o cara não subiu não de novo calma rapaz, deixa o Mr. Billy 12, nossa, pode furar o pneu dele, nossa, furaram dois, rapaz, se eu encontrei não tivesse ruim, mano, chama pela social, lutou muito o Mr. Billy, Mr. Billy 12, tá de quanto, dois a dois agora, ele está ruim, dois a um, né, já mandei, rapaz, olha o André Hilton aí, pode ter, ou então o dedo tá muito grosso, é, apertando as coisas, pode ter 20 carros subindo ali, eu vou rastrear o Leandro, que lança, me matou, me matareu, sai, sai, sai que você torna meu, vaze, que isso, ah cara, não, ele nunca sobe lá, ele nunca pega os mentores, não, ele pega os mentores, não, ele nunca sobe lá, vai, 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 tô no verdinho, tô no verdinho, vai, vai, vou, quero ver, tô no verdinho, Tá bem, deixa aqui, beleza, vamos lá. um salve do Tony I tem da argentina é time Yu Padre Min conductor habe a gente tava carregando nós saiu é o Mr. Billy tava carregando a gente saiu ó Billy volta Billy deixa eu que vale pergunte alguém subiu aqui em cima peguei de outro caralho aí ó voa Zumaque carrega Zumaque nossa boa Luga tem que comprar o controle lá 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 tô quase me empurrando com essa choradeira sua aí gente pode dar 3 a 0 tá falando ali a mira automática não tá muito boa né a sniper não trava na mira automática não só te lembrando não pô é que o analógico ele tá tipo dando umas travada ele tá preso entendeu ou tu é ruim o louco eu era bonzão na sniper cara eu nunca lembra eu nunca lembra caraca eu sou meio ruim de memória eu tô ligado eu tô no outro time aaa tu veio pro nosso time Rafa todo esse time cagalo aqui o nosso time tá vincendo cara oi 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 enfim aara é oi 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 Um salve aí, ó, para o Fire Troll Killer O Mr. Billy, que saiu Andrei Wilson aí, manda um salve aí, seus viados Falou, galera Falou O canal de todo mundo Tá aí na descrição, beleza, galera? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tchau